Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos lá. Abre aí. Abre aí. Abre aí! Abre aí! Abre aí. Abre aí! Vamos lá. Abre aí. Vamos lá. Vamos lá. Você tem o Espírito que está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Selecrico! Lá. Lá. Selecrico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não há muita diferença entre você e o gorila. Por favor, não se pegue. Por favor, pegue a arma, por favor. Por favor, pegue a arma. Se você matou ele, você vai para a prisão. Não há duas maneiras. Por favor. Por favor, meu nome é Fedred. Eu vim para conversar com você. Podemos conversar? Você está dizendo que seu filho mudou sua mente por sua mulher? Sim. E eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Tem isso. Eu disse que ele foi pronta. Ele tem seu plans. Ela tem seus planos. Ela tem que ir. Vamos. Você tenta. Mas ela não. Mas ela nunca voltou. O que elas têm que sair? A pessoa não está dizendo. Agora... Bom, não é assim, eu acho que temos que tomar o livro agora. É tudo bem, por favor, eu não gostaria de concluir ainda. Não concluir. Ele é ainda meu filho. Eu posso ainda fazer o seu cabelo para o certo direção, ok? Se você diz assim. Ok? É tudo bem, obrigada. Obrigada, meu filho. Obrigada. Bem, eu vim para você porque eu percebi que você é o único próximo a mim. Eu preciso de sua assistência, por favor. Eu quero ajudar ela. Eu não entendo. Você quer ajudar ela? Sim. Como? Eu acredito que ela não conhece o que eu sou. Eu sou um médico médico, um médico médico, um médico médico, para ser preciso. Sim, eu posso ajudar ela a regar a assistência. Eu posso ajudar ela a regar a assistência. Sim. Eu posso ajudar ela a regar a assistência. Você é um médico médico? Sim. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu sou um médico médico, um médico médico, um médico médico. Você pode fazer a assistência de novo. Aceliana, me senti a mão. Relax. Eu sou um homem. Você é muito bem, me desculpe. Não é sempre assim. Fique em casa! Não pegue o seu filho! Não pegue! Não! Você deve deixar este casa hoje, se você quiser ou não. Se você quiser ir embora, se você quiser ir embora. Se você quiser ir embora, eu vou te matar. Mami, por favor, não faça isso para mim. Por favor, não faça isso para mim. Você é morto em mim. Estou deixando em casa, vou te matar ele. Não, não saяться no carro! Você precisa exterrata! Nosa óbativa, beetlejou. Nosa? Nosa! Amém. 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 Leave me alone! Leave me alone! Mama! 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 What's happening here? Let her go! What did she do? Can we fuck like that? Really? Mama! 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 I want you! Mama! I want you! Why is she so wicked? Leave me alone! Leave me alone! This poor girl just lost her! Are you people coming to me? That's at your house? You know what? She said, I love this witch! Mama! 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 Okay! I hate! She said, I hate you! I hate you! She said, She had to wake up! She said, I love you! I hate you, you're not staying alone! You can't control yourself! There are nothing wrongresale! You don't care! Tchau, tchau. 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 Ele é um bom homem. Isso é ótima notícia, isso é ótima notícia. Oh, mamãe... These are gradually getting out of hand. I have this feeling that I'm going to lose Frederick. Ah, please. Please, don't say such things. You're not going to lose him. I can't allow that. Dear mamãe, what are we going to do now? You sent for me? Yes, I sent for you. Do you still remember that my son? Frederick, my son. Frederick, the one that went to study medicine abroad. You know him? Yes, you still remember him? Yes, I do. Well, he called and told me that he has graduated. Already? Yes! Hey! Thank you. Wow! And that he'll be coming home very soon. Oh, that is good. You can imagine. He must be very proud of your son. Wow. You're now the father of a doctor. Not just any doctor, but the one trained abroad. You can say that again. That is good. You know? Congratulations. Thank you very much. Not only that, he said I should start looking for a good girl for him to marry as soon as he comes back. I see. Yes. So have you found or are you still looking? That is why I called you. Okay. I found a good thing in your place. I'm planning, if God permits, and if you will, to hook the two of them together. What is why you are happy this morning? What is this now? Tell me. Why won't I be happy? Something is about to happen to us. Something good. What is that? Yes, tell me now. Listen. This morning, Mas Ignatius sent for me. I went there. And he told me that his son, Frederick, who has been studying medicine, has graduated. And that he is coming home to find a wife. And guess who this wife is going to be? Mama, who? My own lovely daughter. Akko. Mama. Eh? Mama, are you joking with me? Joking with me? Hey, hey, Akko. Mama, what? Better go and get ready, because you are going abroad with that man. I have a problem. Mama. Eh? You mean, I am going to be a wife to a medical doctor. Look at this girl. I said something is about to happen. Mama, I tell you to tell you. I am saying. I am saying. Then I will now travel abroad with him. Oh. Like, I'm going abroad mama. Yes, now in game of my life, bro. Oh, a horse wife. Hey, wow me. He he. Mother-in-law to a doctor. Yes. O que é? A gente me diz, se você conhece algum médico? Eu disse, sim, Dr. Frederic. Ei! Não, não, não. Você diz, não. Ei! 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 Eu tenho um sentimento que isso não é mais uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Nós vamos para uma guerra espiritual. Mãe, você está me confundindo. Eu não entendo. Vou com você. Eu não entendo. 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 Eu 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 entendo. nossa FÁ-FÁ-FÁ-FÁ-FÁ Fiquei! 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 Olha os olhos! Você viu o jeito que ela estava usando a polícia? Olha o cheveu. Se essa mulher pudesse ver, ela iria de fora. Não, não estamos com isso. Isso é apenas o começo. Você sabe que Elisa é muito poderosa. Você acha que ela vai? Fiquei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não entendo. Eu quero dizer, ele veio para a minha casa e levou a essa mulher. Ele não disse onde ele levou ela. Muito bom. Ele veio para a minha casa, levou a essa mulher e levou a ela. Você não conhece onde ela está? Por que você não conhece ele? Ele veio para a sua casa e você não perguntou a sua casa. Você está voltando para me perguntar. Eu vim para a sua casa? Você quer dizer que você não conhece o que está acontecendo? Agnes, meu filho está em uma posição melhor para te dizer o que ele está acontecendo. Se você não importa, por favor, eu estou aqui. Eu só ouviu alguém e eu saí. Excuse-me. Eu não entendo. 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 Escute-me. I took a necklace from the person that did it Just that I cannot find it O que é isso? O Lyssa! O Lyssa! O Lyssa! O Lyssa! O Lyssa! Come let's go now before we start, before we lose our customers. Before we go. You know you will still be prepared for soup today. Listen, let's go. Let's go. Let's go. Right here. Where to? Did you see? Ah. Where is your necklace? Hmm? Your necklace, where is it? Ok, my necklace, I removed it. Yes. You removed it. Yes. Unlike you, why? It's not my necklace. I can remove the item I want. No, not for you. And why are you so impositive about it? But it's still your mama. Don't be angry. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Why are you shouting my name? Will you shout her? Ibegoe. What is your necklace doing in Chibugo's house? Ibegoe. What is your necklace doing in Chibugo's house? This is not my necklace. The shouting and the necklace which you are about. Mama. The person that raped Chibugo forgot this necklace in her house. That simply means that the owner of this necklace was responsible for that rape. Are you trying to say your brother raped her? Yes. Mama, don't mind him. This is not my necklace. I know my necklace when I see you. This is not my necklace now. This is not my necklace. Mama, okay. Mama, take a good look at this. Take a good look at this. Take a good look at this and tell me. This looks like your necklace. Mama, this is not my necklace now. Mama, don't you know my necklace again? Mama, what about the other one? It's not your necklace. It's not my necklace now. Mine are good. Ask him where is your necklace. Tell us where is your necklace. Mama, this is not my necklace. I know my necklace. I know my necklace. Do you know my necklace? Olisa, don't say things like that. Do you understand the magnitude of what you are saying? Stop making me look stupid. I know what I am saying. Listen, I swear. Only the truth can set you free. Only the truth can set you free. Olisa, this necklace does not belong to you. to me. I know my necklace now. I know my necklace. This is not your necklace. I'm coming. Mama, this is not my necklace. Shut up. I know my necklace now. I know my necklace. I know my necklace. I swear, if you don't say the truth, I will blow your head off. Olisa, this is your only brother. Brother, you can't kill your only brother now. Speak! Eh? Speak! Speak! One. Before the count of three, I swear, I will blow your head off. Say the truth. Did you rape the love of my life? Yes or no? Yes or no? Mama? What was that? One! Two! Okay, I will talk. I will talk. I will talk. Mama? Mama? Olisa. You are out already. Son, you are farming your face. Oh! Your trap caught nothing. It's not funny. Eh? It's not funny at all. How am I supposed to do today's business without bush meat? It's because you went the wrong side of the forest. Eh? Where am I coming from? I saw a lot of animals. See? When I was on top, eh? I saw a lot of them. I saw grass cutters. I saw antelope. I saw a lot of them. Are you serious? I'm serious. I can show you if you want to. Come on, show me. Let's go. Hey! Look at everybody. Come and see my beautiful sister. Because of her, I will be a soldier in this village. Chinneke! See how beautiful you are looking. Eh? Thank you, Echezona. You know it is all you are doing. Eh? Well, I'm only doing my duty. Performing my duty to my lovely sister. Eh, sister. I'm off to the farm. Let me go and do some small jobs and come back. I want to go with you. Hey, sister. Hey, sister. Hey, sister. Hey, sister. Hey, sister. See, sister. The farm is not meant for people like you. No. You see this is your fine skin. I don't want any scratch at all. So just stay. Let me go and come back. Don't waste time now. Hey, sister. You always say this and you leave me in the house alone. It's very boring here. I will just go there and sit down. I will not work. Or become... Eh, sister. I'm not going there to have a small yam that will eat. That's why I'm not going there to clear or to do any big job. Eh? Hey, sister. I will just follow you. I just want to sit down there. Hey, world. I always think you are about to see you, Ruki. I have a smile for me. Hey! Can you see that smiles make you look more beautiful? Eh? So that everybody in the whole village will know that my sister is a beautiful woman. Eh? Eh? This one. Eh? No, 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 no. Hold it. Hold it. Hold it. Let me stand up. Nemo. I hold it. Here we are. This is a part of the forest that is full with animals. You go inside like this. You cut like this. Eh? Kill as many as you want. Eh? Are you sure? Yeah. Are you sure? I'm pretty sure now. Are you sure? Yeah. Police, I'll go and kill. Go and kill as many as you want. Eh? Thank you very much. Be careful. Thank you. Let me go and take my own distance. Be careful. I don't know. I don't like the fact that you follow me to this fan today. Oh? See how beautiful you are looking. Don't do this makeup for you, for you to follow me to come and have a stand. I'm so young that I want to have this. Am I running away? Don't worry. I'm not complaining. Oh? I'm not complaining. Eh? Oh, my little. Eh? Eh? Oh, my little. Eh? 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 Oh Eh? 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 . . . É bom. É bom. Não se deixe de me dar para cá. Deixe-me apressar a chave. Vamos começar. Ok. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Deixe-me apressar a chave. Vamos começar. Não se preocupe. Não se preocupe. Tchau. 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 Ah! O que é isso? Ela está blindada! Ei! Ela está blindada! Ei! Ela está blindada! Ei, Chazana! Ahem... Olá, bonita angel! O que você está fazendo aqui, por dentro da rua? Eu estou esperando para meu irmão. Ele disse que ele vai ser aqui. Quem você é? Meu nome é Ibe Kwe Nwanko Dike. O único sucesso e jovem do Pankwain Tapa nesta cidade. E você? Eu sou Chibu Ugo Okoye. 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 Você é a mais bonita chibu que eu jamais encontrei em minha vida. Chiba... Chibu Ugo Okoye... Chibu Ugo. Chibu Ugo Okoye. Chibu Ugo Okoye. Não, não se liga ainda. Não se liga. A bushmeia é minha. Realmente? Mas eu só matou. Você é blindado? Eu peguei primeiro. Você pode ver a dor? A árvore de amarela. Basta a árvore de amarela. Você pode ir procurar a árvore de amarela. A árvore de amarela. É a árvore da árvore. A árvore, eu peguei meu amarela. Não pode! Eu posso ser muito perigoso quando eu estou com a árvore. Vou me ter o a árvore da árvore. Não pode. Eu peguei o árvore de amarela. E é minha vida. Escute, jovem, eu posso ser muito, muito perigoso quando eu fico. Deixe-me ter esse buchmeat. Mamia, eu matou esse buchmeat em minha família. Eu vou te dar para você. Eu gosto de você. Você é muito bravo. Maison, sim. Você é muito bravo. Mas eu não digo isso, eu preciso esse buchmeat para o meu negócio. Então, por favor, vamos não lutar sobre isso. Deixe-me ter esse buchmeat. Faça esse buchmeat. Faça esse buchmeat. Faça esse buchmeat. Ok. Tchau, você pode ter esse buchmeat. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Echazano Okoye. Echazano Okoye. Você é de esta cidade? Sim. Eu sou de aqui. Boa. Muito obrigado. Ok. Eu deixei minha irmã lá fora. Então, deixe-me ver e conversar com ela. Ok. Ok. Eu amo você. Eu amo você. Você é tão lindo. Eu amo você. Eu amo você. Você disse que você é amado. Sim, eu amo você. E eu amo você. Eu amo você. O que você está fazendo aqui? Ah, irmã? Eu estou aqui. Ei, o que você está aqui? Eu vi essa linda bonita sentada toda vez. Então, eu decidi manter a companhia. Por que esperar para o irmão? Ok. Ela é bonita. Sim, ela é bonita. Olha, eu tenho isso. Ei, eu disse. Onde está a local? Ok, claro. Isso significa que você vai me dar uma placa. Ele é seu irmão? Sim. Você é sério? Sim. Muito bem. Muito bem. Você se conhece? Sim. Ele é meu irmão. Ok. Eu conheço ele dentro. Sim. Muito bem. Muito bem. Está pronto. Você viu? Está pronto. Eu vejo você, você viu para mim, como você estivesse em casa toda. Toda vez que você vai para a urbanização ou na cidade. Então, eu decidido, eu decidi, como um homem bom, e também o único sucesso do Panwan Tapa na cidade Eu decido que você deveria trazer ela para o nosso joitinho Qualquer vez que você está voltando, você vai pegar ela Isso não é uma boa ideia Sim, sim Onde está o joitinho? Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Vamos lá Vamos lá, eu vou mostrar para vocês Vamos lá Vamos lá Nervo Eu estou fazendo Norie Eu não me falo Eu vou fazer vocês Aqui está o lugar Vocês são bem-vindos Aqui é o lugar Nós criamos o shopping Você pode sempre trazer ela aqui Oi Este lugar está bem agora É até perto do meu jardim Você pode sempre trazer ela aqui Eu espero que você seja bem Você não tem nada a preocupar Você tem nada a preocupar Você vai sempre cuidar do meu jardim Vamos começar com você Claro que eu faço É melhor do que estar em casa É muito feliz É tudo bem Não se preocupe Eu vou começar com você Obrigado Muito obrigado Obrigado Vou te oferecer algo Obrigado Eu tenho que ir para trás Para que eu prepararei aqui Para que ela seja bem Nós estamos todos bem Não tem problema Obrigado Muito obrigado Obrigado Não tem nada a ver Também Obrigado 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 Não é perigoso, não é perigoso. Apera bem. Sim, é perigoso. Sim, é perigoso. O que é lindo aqui. Ela é tão bonita. É o que me deu atenção. O que é o outro? O que é? Meu querido, você é conhecido que você é a mais bonita garota na cidade? Obrigada, muito. Obrigada. Obrigada. Eu digo... Não esqueça que você está blindado. Você pode ver que a maioria das mulheres está aqui. Obrigada. O que está acontecendo aqui? Não. Ibekwe, você está aqui. Oh, Ibekwe. Você está aqui. Não é você? Você está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Eu devo dizer? Você está aqui? Eu queroi? Eu posso ver se a noite. Eu espero que tudo esteja aqui. Eu amo por ela também. Minha por ela é só ăn. Adepos! Minha por ela ainda! Minha por ela tem 5 de cerdas de coisasjetas! Inha por ela é como 7Regas paraas do ciência Então eu acho que ele está com medo. Ok. Ele está com medo. Ok. Então vamos lá. O que é isso? Não. Eu acho que... Eu quero saber se... Eu não deixei. Aqui. Olissa. Olissa, o que está acontecendo? Onde estão nossos clientes? Por que eles não vêm? O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje? Eu... Eu estou com certeza que o negócio não vai bem. O que está acontecendo? 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 Se eles enviarem você, diga-los que não estou disponível. É muito rápido para te complicar. Por que eu vou te complicar? Olissa, por que eu não vou te complicar? Porque eu sei que o problema é de você. Você é sério? Sim, agora. Como? Olha, 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 olha. Assume que você já soldi um pepe soup. At least, essa pessoa não vai me pedir uma pepe de uma pepe de pão. Eu vou salar em meu pepe de ee. Eu vou me comprar em meu pepe de pão. Eu vou no ser meu pepe de pão. Eu vou estar vendendo esse pepe de pão. Eu vou estar vendendo minha pepe de pão. mas eu vou beber pan wine peper em esse vídeo, eu vou comprar pan wine não é possível, eu não posso comprar pan wine isso é não me comprar pan wine eu vou beber tudo e terminar e ir para casa e ir para casa agora eu sei que você começou essa conversa com o meu amigo cara, listen não se acessar com o pan wine você está ouvindo? você está ouvindo o pan wine? não é o pan wine, é a pan wine é a família do negócio eu não gosto disso eu vou beber agora eu vou beber agora não é o cliente, não é o cliente você quer beber? eu vou beber isso, eu vou beber eu vou beber não é meu nome não é meu nome eu vou beber o amor de minha vida está aqui bom dia bom dia meu amor meu amor, como você está? como você está fazendo hoje? eu estou bem, você está bem 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 eu tenho que ser em meu caminho relax, relax você está sempre em um hurry relax eu estou com o jump esqueça de se dar o jump ouvir uma cerveza uma cerveza eu estou com a cerveza eu estou com eu estou com a cerveza eu estou com a cerveza Meu irmão, eu vou colocar um só um pão. Eu vou colocar um abraço. Eu vou colocar um abraço. E aí, como você está? Eu espero que você está feliz. Eu estou ameaçada. Você sabe? Obrigado. Eu vou colocar um sessido. Você sabe como eu estou a rosa? Ror, 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 ror. 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 Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estouалu? Sr, o que você está fazendo? O que é isso? Você quer que você se abro? Você não que os que eu estou abro? Você vai e seu o mesmo? A comida está de carbono e eu decido que eu já conto que... Não que os alimentos de experimentos de ser burned... É melhor dizer que os alimentos de experimentos exigem que você se abro a partir. Eu espero que o hal e tshe a vida completamente. ivedo antes de ir para o seu jardim, Sr... concordo, não se preocupar com mim. Porque eu posso cuidar de mim. Eu falo. Você tem gente que pode comer, você tem gente que não quer comer? Você tem gente que quer dizer. Você está e midsts? Sim, estou tudo bem. Vou lá fora. Vamos dentro. Vamos. Fiz. Fiz. Fiz meu jegoheiro. Vou ser seu amigo. Fiz meu amigo. Fiz meu amigo. Fiz meu amigo. Dona tal como vim para dentro. Eu vou cuidar de você, mesmo com as boas. Sim. Mãe, minha irmã é a mais bonita 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 É o último, é o último Tchai, ifonissinegabikanelua É o último, é pequeno É o último, é o último Tchai, 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 tchai Tchai, 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 tchai Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Tchikunda, sim! Tchikunda, obrigada! Eu obrigada! Está tudo bem, está tudo bem. Eu obrigada aqui. Andersão, eu também não tira muita tempo para de gastos. Eu não vou. Eu vou. Eu não vou. Tchikunda, obrigada. Diga-diga. Tchikunda, obrigada! Sra. Tchuta. É tudo bem. Eu vejo período, né? Nós vamos. Obrigado. Sit down. Sit down. Hey. Hey. Scholarship. Yes. My brother. Scholarship. Scholarship. My brother. Hey. Sister. Hey. So, I will study any course of my choice? Of your, any advice from BAC to PhD, any advice? Hey. 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 Okay. Okay. Sister, I have to be in for the office. Okay. 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 So, can I take you inside? Okay. Okay. Let me take you inside. Wine, yes. Take some. Okay. Thank you. oh 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 Oh... my... my log. Oh... my log. Oh... my... Oh my boy! My water! I have finished though! I have finished though! Lava do meu pai! Water! I have finished now! I have finished now! La ropa! Sarah vídeo. O activity se tiimas? O que aconteceu com você? Achezona Eu estava errado! Achezona Achezona Eu estou terminando Achezona 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 I know Achezona Achezona Então Achezona Eu não acho que Achezona Achezona Eu tenho que ser Para que você Vêquedas Para que você não está Achezona O que é isso? Está fiel com os homens Vuelve para mim O meu único irmão está lá Eu estou estando no meio da rua O meu irmão, o meu irmão 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 Sim, eu posso, sim. Finalmente você pode ver. Sim. Sim, sim. Sim, sim. I just realized it. This is great. That's good. That's good. Go ahead and choose whosoever your heart says that one thing I will beg you for. One thing. I want to see my grandchildren. Of course you're real, Dad. I'm just worried about Olisa. How holy time does. Who is Olisa? Who is Olisa? I have always told you to have that heart of a liar. Who is he? It is left for this girl to make her choice. Eh? And certainly you know she will surely choose you. surely you have done for her what no one no man on earth could have done it for her. So what more? I told you the goats go after he that bears the man from us. Eh? Thank you so much Dad for your support. God bless. Thank you Dad. God bless. my love. His wife Olá? Olá, senhor. Bem-vindo. Olá, senhor. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito bem, senhor. Muito bem, senhor. Ei, não se preocupe. Não se preocupe, eu vou direto. Ok, senhor. Eu gostaria muito de você. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. Por favor, você vai me marcar? Por favor, você vai me marcar? Me marcar e me marcar? Eu entendo que é tudo sobre Elisa. Mas a escolha é sua. Por favor, me marcar! Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. E eu vou voltar para os estates com você. Por favor, me marcar. O que você quer aqui? O que você quer aqui? Eu tenho que entender que você não vai vir aqui Mas, você proposte me Você mostrou-me que o seu filho vai marcar Eu já falei que o meu filho mudou Meu filho mudou E você e seu filho mudou Você e seu filho mudou Mas, mas O que eu fiz É muito ruim E nós somos realmente desculpados E é por isso que eu tenho que me desculpá-lo Mas, nós somos realmente desculpados Por favor, nos Fique em sua mente Por favor, por favor Porque por favor, é o Deus Eu não sei Eu não sei Em short, eu estou even surpreso Eu estou até mesmo Tratando a mulher A mulher A mulher A mulher Ai Eu não sei 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 Fede Here is your car I parked it outside, dad How did it go? Why you see a face like this? How did it go? Tell me, is there a problem? Dad, could you believe that she pawned me down? What? Just because of Ulissa After all I did for her Oi! Como ela vai fazer uma coisa assim? Como ela vai te dar? Como ela vai escolher Olissa? De todas as pessoas? Por o que? Quando ela sabe que tem tudo que ela precisa em vida. Você sabe o que, Dad? Eu vou falar com você depois, por favor. Come back here. O que eu vou? Fred. Oi. Bom, Agnes. Eu acho que sua filha ainda tem a chance. Você não deve perder. Não deve perder a batalha. Ela ainda vai ganhar o amor de minha filha. Ok? Só que ela deve mudar. Ela deve mudar, como você disse. Deixe ela ser. Agnes. Agnes. Sim. Eu estou falando com você. Eu ouvi o que você disse. Sim. Sim. Sim, minha filha mudou. Ela é uma filha mudou. Tudo o que mudou. É tudo bem. Sim. É tudo bem. É tudo bem. Eu vou falar com a minha filha. Ok? Sim. 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 Eu vou te ensinar. Ok, bye. Você não é pregnant. É pregnant? Eu não sei. Eu não acredito que ela se tornou a doença. A senhora. A senhora, você está com seu irmão. Mãe, você não tem medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. e não, e, não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.